Tô muito frio, gente, essa violma. Quer que eu te aqueça? Ai, leu meus pensamentos. Não, Michael, pega meu casaco ali em cima. Ah, tá. Por que você não pede rindo que eu não passo chorando, né? Jéssica, pelo amor de Deus, que tanto de coisa é essa? Você vai voltar pra casa parecendo um burrinho de carga. Michael, se tem algum burrinho nesse avião, todos nós sabemos quem é, né? Quem? Ai, Michael, pega meu casaco. Pra que tudo... Pelo amor de Deus, o que que é isso, Jéssica? Ah, frufruzinho lindo que eu achei. 50 cents, 50 cents, baratíssimo. Eu, hein. E pra que tanta capinha de celular? Foi um dólar, Michael. Sim, mas você nem vai usar, nem cabe no seu celular aqui, ó. E daí, não interessa isso. Um negócio de um dólar eu tive que comprar, tá louco? Mas o dólar tá pela hora da morte, Jéssica. Ai, não pensa nisso, tá? Quem converte, não se diverte. Meu Deus do céu. Calculadora. Sim. Você nem faz cálculo. A não ser renal mesmo. Olha, álcool gel, shampoo pra... Jéssica... Que porra é essa aqui, Jéssica? Ué, vibrador. Vibrador? Sim. Jéssica, você me respeite, tá? Tudo bem que aqui no avião tá frio, as coisas dão uma encolhida, dão, ok? Mas assim que voltar pra lá, pro Brasil, vai voltar tudo ao normal. Hum, cara... Ó... Eu não quero te magoar, mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes, esse vibrador aqui é melhor do que você. Entendeu? Isso aqui é maravilhoso, inclusive. Ó, você enfia aqui um negocinho, ó... O solinho virando. Maravilhoso. Ai, Jéssica. Melhor do que eu. É assim que você faz me sacanear agora na frente do avião todo. Que isso? Ninguém tá ouvindo. Não. Ah, tá vendo? O vibrador não faz esse drama, não, que você faz. Então tá bom, Jéssica. Eu não vou pegar mais casaco nenhum, tá? Se vira aí nessas suas muamas. Tá? Gente... Ai, cara, eu vou ficar com muita saudade de fazer minhas comprinhas baratas em Miami. Que papelzinho é esse? Thank you. Que isso? Isso é pra fazer declaração. Declaração? Ah, é? Tem caneta aí? Tem, tá vendo? Reclamou, mas agora tem um monte de canetinha aqui. Legal. Tá? Gostei. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. O que é ex-suruba? Não, não é suruba, não. Ex-suruba. Não, não. Que suruba que é? Ai! O que você escreveu, Michael? É... Chubiruba. Love of my life. Eu sei que eu não sou gringo, mas eu queria te provar que eu sou sua half of the orange. Que mico, gente. Ai, que lindo, né? Não, foi muito lindo. Não foi, gente. This is true love. Everybody! La, 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 la. La, 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 la. Two lovers, two brothers. Two powers. La, 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 la. La, 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 la. Dreaming beautiful to live. I'm a die, you know how much I miss you. Oi, Jessie Lovers. Olha só. Hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz em Miami. Chubiruba. You are alive. Ray star and moonlight. Sunny morning. My, I am my yo-yo. Ai, é um fã. Maravilhoso. Tosco. I'm not talking no. Ai, para. Gente, não liga não. Olha só. Se inscreve e, ó, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras aqui em Miami. Tá bom? Bessas. Bessas. Ai, berronas, quer dizer. Ai, peraí, mãe, que eu estou estragando o conteúdo. Ok.